Eu ainda Não tô acreditando Nessa casa tá a minha história Tiago A república vai voltar a ser sua Eu não tenho dúvidas disso Vamos brigar com a Lana até o final Viu? Obrigado A cada um de vocês Muito obrigado por estarem comigo Nesse momento tão difícil Vou ter muita saudade de todos Bom, mas não vamos morar Em planetas diferentes Vamos continuar nos vendo E preparei um jantar de despedida Pra hoje Com muitas cores, muitos sabores E vou continuar cozinhando Por favor É, não sei onde Porque ainda tenho que conseguir um lugar pra mim E pro Zeta Galera Eu tenho uma boa notícia Ai, que bom Porque a gente tá precisando desesperadamente Falei com o Kev Que bom Acho que tenho que falar com os meus tios Mas Pelo Zeta Mas vai ficar tudo bem Alguém viu ele Obrigado Não, mas tem opções Ah, tá no quarto dele conectado a um aparelho Ou tá conectado a um aparelho no quarto dele Já entendi Tá conectado Tá conectado Pixi Fica pro jantar Jantar com a gente Vai gostar Zeta Obrigada, Pixi De nada Bia É Impressionante